O próprio Papa colocou à Igreja estes temas como, e dizendo, primeiro, que antes de mais essas pessoas precisam de ser acolhidas. Isso é verdade clara. Jesus nunca recusou ninguém por nenhuma dessas questões, para já nem se punham essas coisas, nem se punham nesse tempo, nessa linguagem, mas hoje temos questões destas, questões novas, que o Papa Francisco diz que não busquem simplesmente soluções do passado para os problemas de hoje. Não vai dar certo. Agora, e nós temos questões destas que não podemos verdadeiramente ignorar. Quando nós sabemos que uma grande parte dos casais, dos matrimónios que se fazem na Igreja, acabam em separação, isto não pode ser, então, essas pessoas são bonos, são simplesmente postas fora. Portanto, e a questão que, caminhos que o próprio Papa Francisco foi abrindo, nesse sentido, sobre as questões do matrimónio, e precisam ser repensadas e ajustadas, mas não é simplesmente uma questão de direito, aí trata-se, sobretudo, de uma abertura para com as pessoas, ajudam-nos a fazer um caminho de verdade e de discernimento sobre a sua própria vida, isto é aquilo que o próprio Papa Francisco diz. Para que cada um se realize a seu modo e na medida da sua possibilidade. A Igreja não é uma Igreja só de gente perfeita, é de gente que às vezes vive situações das quais até uma solução simplesmente normal não chega. Então, tem de fazer aquilo que aconteceu no Evangelho, tiraram, tiveram de descapotar a casa para que um doente descaçasse à beira de Jesus. E isto é importante, é encontrar soluções novas e para essas soluções novas é preciso desestruturar algumas coisas para que se encontrem caminhos novos. E aí E aí